Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen e hoje galera trazendo mais um vídeo pra vocês pra falar que chegou o Android 13, né, o Android 5.0 para o Galaxy A71 5G, tá bom? Então é muito importante você deixar o likezão pra fortalecer o nosso trabalho. Lembrando, tá pessoal, vídeos novos todos os dias, tá? Então é muito importante você conferir o nosso trabalho que todo dia né, você tá postando vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então, quero mandar um salve aqui pro nosso parceiro Thiago, né, Thiago é sempre fortalecendo a gente, ele mandou as informações pra gente, tá? Mas esse vídeo aqui pessoal, a gente vai fazer dois vídeos, tá? Pra poder ficar bem legal aí os conteúdos. E esse vídeo vai ser rodando o Android 13 no A71 5G, tá? Então eu vou deixar aí o vídeo rodando aí de fundo, assim que eu terminar de falar aqui, tá? E é isso né pessoal, deixa o likezão pra fortalecer, no próximo vídeo eu vou fazer um reviewzinho eu comentando por cima, tá? Pra vocês verem, né, enfim, que ele mandou alguns prints pra gente também e é muito importante você conferir isso daí, tá certo? Pra você não perder esse vídeo, você tem que se inscrever e ativar o sininho de notificação porque é vídeos novos todos os dias, fechou galera? Então, valeu Thiagão, tamo junto, vou ficando por aqui, tá pessoal? Fica aí com o vídeo pra você ver e comente aqui embaixo o que você tá achando do desempenho do A71 5G. Lembrando que eu vou renderizar esse vídeo em 60 FPS pra você ter a melhor experiência aí do desempenho. Valeu! Valeu! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal